E aí pessoal, estamos voltando agora no final da tarde de quinta-feira, 17 de março de 2022 E estivemos por aqui pela manhã aqui em Xambeuá, acompanhando aí os trabalhos do pessoal da rede elétrica Que está fazendo a substituição aqui, e já colocaram aí o novo poste, que nem a gente estava mostrando de manhã Colocaram novo poste, já colocaram também esse tubo aí, que já emenda com aquela tubulação de baixo Acredito que amanhã eles devam conseguir passar a fiação Então aí, o trabalho continua, está bem próximo agora, para que possa ser retirada a rede de energia elétrica daqui Para que possa ser lançada as vigas que faz dia que está na espera ali Aqui do vão 42, da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia, na BR-153, divisa do Pará Com o Tocantins A galera saindo do trabalho aí, agora final da tarde, 6h30 Nós mais uma vez acompanhando, lembrando que na próxima terça-feira, 22, o presidente Jair Messias Bolsonaro Estará visitando aqui a obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia Esse sonho antigo, há mais de 40, 50 anos né Chiripoca, mais de 50 anos o povo esperando por este momento Olha aí ó, o pessoal já não estão trabalhando mais com as ferragens Já está praticamente todas feitas as ferragens aí Do vão central, né Estão trabalhando lá na camisa metálica ali ó Os operários saindo do trabalho e mais um final de tarde A gente acompanhando de perto aqui os andamentos, a movimentação Da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia A petralhada pira com essa movimentação, entendeu Porque hoje teve um petralho aí que falou que Que essa obra está atrasada Eu falei, é rapaz, ela pode atrasar uns seis meses Mas seis meses, até três meses Até um ano Pra nós, se ela atrasasse, a gente estava dentro do prazo Sabe por quê? Porque as obras do PT, ela não atrasava nos seis meses não Era dez anos, cinco anos, vinte anos De promessas A ponte de Araguatins Bem menor do que essa daqui Foi iniciada no governo do FHC E... Ô meu rei, ô nosso amigo aí, o gringo É nóis, sol da nervosa e toda a equipe É nóis A galera animada aí E aí o que acontece, né O FHC deixou a obra em andamento no final do seu mandato E o ex-presidiário Continua a obra Passou oito anos no poder e não deu conta de entregar a obra de mil e poucos metros Que é a obra da ponte lá de Araguatins Essa daqui tá dentro do cronograma Né? Então vamos que vamos Aí a petralha fica dizendo Tá atrasada, tá não sei o quê Olha ali, ó Os trabalhos aqui Do aterramento aí Pra que nós possamos receber o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro O céu hoje tá muito bonito O céu hoje tá perfeito Imagem cem por cento aí Nosso amigo Fernandinho Engenheiro aí, geral Tá acompanhando aí os trabalhos aí Olha a obra aí, ó Obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia BR-153 E aqui, ó Aqui que nós vamos receber O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Dia 22 Terça-feira A petralhada pira Terça-feira, 22 de março de 2022 Bolsonaro em chambio Ah Tchau 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 Tchau